Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero e desejo muito que sim! Então, no vídeo de hoje, eu vim compartilhar com vocês meu primeiro recebido, que eu ganhei de uma inscrita. Daqui a pouquinho eu vou estar falando o nome dela, claro, né? Então, mas antes disso, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus, né? Por ter me concedido esse dom maravilhoso, né? De ter aprendido a arte do crochê, cada vez mais aprendendo, né? A gente nunca sabe tudo, a gente sempre está aprendendo novas coisas. E Deus me capacitou para que eu pudesse aprender. Deus ainda me capacitou ainda mais para poder ensinar para o mundo inteiro. Então, para mim, é um grande privilégio e sou muito grata a Deus por isso. E agradecer também a cada um de vocês que estão aqui comigo. Olha, já somos quase 39 mil inscritos, olha só. Cada vez mais crescendo e eu dou glória a Deus por isso, né? E pela vida de cada um de vocês que estão aqui comigo. Porque o que seria de nós, né? Artesãs, se não tivessem vocês, né? Aí, para estar assistindo às aulas. É importante também, tá? Já frisando aqui, você sempre deixar o like no vídeo que você assiste, né? De não só nos meus, mas de qualquer outro artesã. É muito importante, por quê? Porque você vai estar ajudando a artesã. Vai estar ajudando ela no crescimento do trabalho dela, tá bom? Você deixa o like, você se inscreve, você compartilha com outras pessoas. É a forma que vocês têm de nos ajudar, tá bom? Então, eu quero expressar aqui mais uma vez a minha gratidão a essa querida seguidora, né? Também cliente minha, né? Pois ela já encomendou já duas vezes os panos de prato das bonequinhas e eu enviei para ela. Então, acabou que criando aí uma amizade, né? Uma amizade, o carinho dela também, que é grande pelo meu trabalho. Muito obrigada, minha querida, viu? Obrigado pelas mensagens de carinho. Não só dela, mas de cada um de vocês, né? Sempre deixo aí os comentários carinhosos. Isso é motivo de muita alegria para mim. Então, essa seguidora é a Dazinha. Ela é de São Paulo. E aqui na minha cidade, né? João Pessoa, na Paraíba, eu trabalho muito com panos de prato. Como vocês podem observar, vocês que já acompanham o canal, né? Sempre eu tô fazendo videoaulas, né? Barradinhos, sainhas para as bonecas, né? E aqui tem uma única loja onde vende panos de prato das bonequinhas, mas não tem todos. Inclusive, quero pedir a compreensão de vocês, porque às vezes tem muitas colegas que pedem, né? Cida, faz lá a aula da bonequinha tal, mas se eu não tô fazendo é porque não tem o pano aqui, tá? Aqui não vende todos os panos das bonequinhas, infelizmente. Então, olha só, essa querida, né? A Dazinha, ela como ela mora lá em São Paulo, acredito que a variedade lá é bem maior, com certeza. E ela me mandou umas fotos de uns panos de prato, né? Das bonequinhas. E ela falou que lá tem bastante, né? Perguntou se aqui tem. Eu disse, não, meu amor, aqui não tem. Aqui não tem. Aí ela disse, vou enviar uns pra você. Eu disse, ô, coisa boa. Então, enviei meus dados, né? Pra ela. Endereço, tudo direitinho. E ela fez o envio. Depois de 15 dias, está aqui. Chegou meus recebidos. E agora, eu vou estar, ó, abrindo aqui com vocês, pra conferir juntamente com vocês, as lindezas, né? Que a Dazinha me enviou. Bora lá? Vou cortar aqui o embalagem, com todo cuidado, né? Olha. 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 O primeiro já foi. Vamos para o segundo. Tá bem embaladinho aqui. Mas vamos lá. Olha. Hum, o que será isso? O que será? Outra embalagem. Olha. E a expectativa vai só aumentando, né? Olha só. Olha só o carinho. Olha só que embalagem linda. Aguenta, coração. Vamos lá. Olha. 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 Olha só. Olha só. Ah, eu tô emocionada. Vou me segurar aqui pra não chorar. Vai ser praticamente impossível. Vai ser praticamente impossível. Olha só. Olha só. Essa bonequinha não vende aqui, ó. Na minha cidade. Não sei nem se ela tem nome. Olha só a lindeza. Vamos para o próximo. Olha só. Ela mandou dar bonequinha de trança. Olha aí. Bonequinha de trança. Olha essa outra. Na cor laranja. Olha só. Essa aqui, pessoal. Essa aqui eu nem imaginava que existia. Olha só. Tô aqui igual criança quando ganha presente. Encantada. Olha só. Tem mais. Olha só. Os panos pintados à mão. Olha que lindeza. Olha o coração com rosas. Que presente maravilhoso. Olha esse outro. Olha esse outro. Que coisa linda. Vou abrir o próximo. Esse aqui. O que será? Um presentinho. Olha. Mais um presentinho. Esse aqui tá... Tá numa embalagem diferente. É outra coisa. Daqui a pouco eu olho. Olha as lindezas. Olha as lindezas. Olha. Ela mandou vários. Esse aqui é o verde. O primeiro foi o azul, né? Esse é o verde. Olha que linda. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. O lilás. Esse aqui, ó. O laranjinha. Olha. Que coisa linda. Olha que linda. O preto. Olha. Eu fico imaginando já as sainhas que eu vou fazer. Olha esse. Todos lindos. O rosa. Ah, que lindo vermelho. Ela mandou um vermelho. Olha. Que lindo. E esse? O laranja é mais forte. Tem mais. Ela caprichou. Olha só. Esse aqui. E esse aqui. E mais um lilás. Olha só. Meu Deus. Quantos panos ela mandou pra mim. E agora eu vou abrir com vocês. Esse aqui que tá no embalagem diferenciada. O que será? Ah, meu javá. Que lindo. Olha só esse. Esse aqui. Ah, cartinha. Pessoal, olha só a lindeza desse trabalho aqui. Puxa, olha. Olha só. Que trabalho belíssimo. Olha a lindeza. Eu não sei nem mais o que falar. Ela me enviou no dia 24 de abril. Querida Cida. Segue seus paninhos com muito carinho a você. Espero que goste. Saiba que você é especial. Muito admirada. Nesse momento, uma emoção toma conta do meu ser. Não sei explicar. Busco palavras e não encontro. Minha querida. Te desejo tudo de bom. E que Deus te abençoe grandemente. Receba meu abraço. E todo o meu carinho. E atenção. Olha só, pessoal. São essas coisas que fazem, né? Que a gente se sinta motivada a continuar. Carinho. O amor. O reconhecimento. Pelo meu trabalho. Isso é algo que dinheiro no mundo nenhum pode comprar. Muito obrigada, minha querida. Pelo carinho. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, Dazinha. De toda a sua família. E agradeço também a cada um de vocês. Mais uma vez, como eu falei, né? Que estão aqui comigo. Que fazem parte. Aqui da família Cidartas Crochê. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Então, pessoal. Espero que vocês tenham aí gostado desse recebido, né? Porque eu estou aqui. Que não estou me aguentando. Estou feliz demais. E aguardo em novidades, né? Já que chegou paninhos novos aí para mim trabalhar, né? Inclusive, eu estava sem nenhum paninho mais para gravar. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Ele é um pai amoroso. Que sempre cuida de cada um de nós. Muito obrigada por tudo, pessoal. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aí